E aí pessoal, Dio aqui trazendo mais gigante gameplay para vocês, hoje eu estou trazendo a Beckett, que é uma personagem Ranged, DPS, a primeira Ranged que eu estou trazendo aí no canal, e ela é bastante divertida, vou falar rapidamente como é que ela funciona, então ela tem dois, a primeira skill dela é que ela muda a arma que ela usa, uma são as pistolas, que é a que eu vou estar usando na maior parte do jogo, e a segunda é o canhão, que ela atira para quando os personagens estão mais distantes, e a pistola é mais para quando estão perto e mais ou menos a média distância, A outra skill dela é o jetpack, que ela tem aí, que faz ela pular e voar, mais ou menos assim, planar um pouco, que serve mais é o escape dela, serve mais para quando ela está em uma situação difícil, e aí ela precisa escapar, ou também você pode usar ofensivamente, mas é mais para escape mesmo, E há outros skill dela é uma granada, que tem propriedades diferentes, dependendo da build que você usar, mas na build que eu estou jogando aqui, ela aplica veneno, né, nos inimigos, e ela também buffa, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela buffa o meu auto ataque, se eu acertar diretamente a granada nos inimigos, E aumenta, se eu não me engano, a chance de crítico depois disso, quando eu acerto a granada, mas enfim, aí o ultimate dela é um nuke, que ela solta no chão, uma área grande, e aí cai três bombas gigantes, assim, como se fosse três bombas soltadas de um avião, E é isso, ela só faz dar dano mesmo, cada nuke dá um dano específico aí, e ela funciona desse jeito, ela é ótima, eu gosto muito dela, porque eu acho uma personagem bem honesta, Ela é forte, mas eu também não acho ela quebrada, nem nada demais, como por exemplo, um personagem que a gente está enfrentando nesse jogo aqui, a Temat, que é o robô vermelho no time inimigo, Que eu acho um personagem bem quebradinho dentro do Gigante, que aí, quando eu for fazer vídeo de Temat, eu vou falar mais porque eu acho isso, mas enfim, É isso, esse jogo também eu tive que lidar com a Trip miserenta, me caçando o jogo todinho, que foi super, eu me senti na pele, geralmente dos meus inimigos, né, quando eu jogo de Trip, que eu fico em cima deles, e é bem complicado de lidar, Pra quem notar, né, fora eu, que eu as vezes, não acerto muitos tiros, não é só por causa da minha mira, tá pessoal, é também, minha mira não é das melhores, mas, É, eu tô jogando aqui em servidor americano, né, então meu ping não é dos melhores, por isso que eu não tenho uma mira tão boa assim, alguns personagens, quando eles estão se movendo, eu tenho que botar a mira um pouco na frente, pra bater neles, Porque se você optar a mira em cima do personagem, que é o normal, é, os tiros não, não pegam, né, que é bem chatinho, por isso que eu evito mais jogar de rígido, mas, Enfim, é, é um pouquinho só, não é nada demais também, é, não é como se eu estivesse jogando uma competição, ou algo do tipo, né, isso aqui é só pra se divertir mesmo, então não tem nada, nenhum problema, assim, mais sério não, É, eu espero que vocês gostem, eu vou deixar vocês agora com gameplay, né, e, esta foi Beckett, até mais, não se esqueçam de beber água, tá, e até a próxima, se cuidem mesmo, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 No dove. O que é isso? O que é isso? Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?